Oi, gente! Tudo bem? Vim aqui apresentar pra vocês esse vídeo de entrada, né? A gente vai fazer esse anãozinho aqui. Eu acabei de fazer ele. Ele está com 8 cm, tá? Ele ainda vai encolher, deve ficar em torno de 7, mais ou menos, né? Ou 6,5, não sei, vai depender da massa aqui, quanto que ela vai encolher. Mas, as meninas estavam precisando de... Que eu desse uma força pra elas... Vou colocar mais pertinho aqui de vocês, ó. Que eu desse uma força pra elas com relação a uma pecinha, porque elas não tem molde, né? Pra fazer. Então, elas tem um topo pra fazer, então, precisava fazer os anõezinhos. Então, eu trouxe pra vocês aqui esse lindinho aqui, que é o mestre. Com base nele, vocês conseguem fazer todos os outros, tá? Inclusive, o Dunga, que a única diferença do Dunga é a orelha dele, que é grande aqui. Vocês vão aumentar um pouquinho a orelha, né? Que vocês vão conseguir fazer, tá? Bem facinho de fazer, bem tranquilinho. Ah, me atrapalhou um pouquinho na hora de ensinar, como sempre, né? Porque, às vezes, eu faço as coisas de cabeça e não guardo as medidas, né? Mas, deu tudo certo, tá? Aqui é a pecinha que me pediram, tá? Espero que vocês gostem da aulinha. Boa aula pra todas vocês. Beijo! Oi, meninas! Tudo bem? Vamos lá fazer um anãozinho aqui? Vou tentar modelar aqui e fazer um vídeo curto pra vocês. Então, pro pezinho, eu vou tá utilizando um grama e meio. Peraí, um grama e meio. Vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha, certo? Achatar um pouquinho na mesa. Lembrando que esse aqui, como é feito à mão, acaba ficando um pouco diferente do molde, tá? E vou pegar aqui, vou fazer duas marquinhas. Assim, tá? Faz os dois pezinhos assim. Pro corpo, cinco gramas de massa marrom. Vou fazer uma coxinha. Vou dar uma leve achatada, não muito, tá? Vou pegar uma agulha, aquelas tequinhas de agulha, né? Bem no centro. Vou fazer isso daqui, ó. Ó. Alonga. Gente, isso é muito simplesinho, tá? Ó, alonga. E alonga. Já vou medir pra vocês o tamanho que eu vou deixar. Vou pegar um boleador. Ó. Aqui embaixo, tá? Agora, deixar os dois ladinhos do mesmo tamanho, as duas perninhas, né? Ó. Cresce um pouquinho aqui. Isso. Faço umas marquinhas na calça, ó. Do seu jeitinho. Tá? Tá vendo? Pode fazer aqui? Pode. Mas não precisa, tá? Ó. Tá vendo? Aqui eu vou só fazer uma marcaçãozinha pra gente ver aonde separa. Ai, deixa eu ir um pouquinho mais pra baixo, né? Aonde separa o corpinho. Só pra gente ver, tá? Ó. O corpinho do... O corpinho das perninhas, ok? Depois a gente vai colar... Esse pezinho aqui. Certo? Ó. Tá vendo? Vou dar uma... Achatadinha assim. Feito o corpinho. Para a blusinha dele. Peguei uma massa laranja, tá? Esse aqui é o laranja vivo da Bela Gi, tá? Ele é bem vivo, bem lindo mesmo. Peguei, abri a massa. Peguei o cortador oval. É o quarto. Um, dois, três. O quarto do menor pro maior. Cortei. Vou deixar a parte de baixo reta. Ó. Reta. Vou pegar o meu corpinho. Vou centralizar aqui. Pera aí. Deixa um pouquinho mais compridinho aqui. Vem. Ó. Acho que eu peguei pequena. Pera aí que eu vou pegar uma maiorzinha. Então, peguei uma maiorzinha, né? Que é a quinta, ó. Fiz a mesma coisa. Vou trazer aqui, ó. Porque tem que fechar. E a pessoa aqui faz tanto tempo que eu fiz... Que eu não lembro, né? Vou dar só uma alongadinha assim, pra fechar melhor. Ó. Centraliza. E fecha. Aqui na frente, ó. Ok? Ó. Fechou. Tá vendo, ó? Fechou. Você pode deixar assim. Se quiser cortar aqui... Ó. Deixa eu cortar. Ver se eu consigo tirar aqui pra cortar. Ó. Tá vendo? Fazendo mais rapidinho aqui pra vocês. E aí, aqui, ó. Esse aqui é um pouco grosso. Deixa eu fazer uma mais fininha. E aí, ó. Ok. Certo? Pegar uma massinha preta. Pequenininha, né? Não precisa muita coisa. Um rolinho. Um rolinho. Achata. E aí, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. Certo? Depois eu coloco o botão aqui. Agora, vou fazer... Ai, sujou aqui. Vou fazer o bracinho. O bracinho, a gente vai usar meio graminha só. Tá? E aí, aqui, ó. Faz. Esse daqui é simples, né? E aí, ó. E aí, ó. Esse aqui ficou mais magrinho. Não pesei também, né? Aqui. Ó. Tá? Depois eu vou colar o sapato. Agora, vamos fazer as mãozinhas. Ó. Pra mãozinha, gente. Coisa bem facinha. Tá? Duas bolinhas pequenas. Maiorzinha essa daqui, né? Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Quem tiver um molde aí pra fazer mãozinha pequena, pode usar. Vai fazer... Uma coxinha. Achatou. Mãozinha. E aí? E aí? Vamos lá. A pessoa não passou cola, né? Cai o braço do bicho. Surpresinhas, surpresinhas. Certo? Agora, vou fazer... Vamos começar a fazer a cabeça. Ó, pra cabeça, eu peguei aqui 14 gramas. Você pode usar menos gramas com uma bolinha ou você pode usar sem bolinhas, 14 gramas, tá? Então, aqui tá sem bolinha. Quer usar bolinha? Pega uma bolinha de 10, né? É... Ou de 15 até. E aí, vocês colocam. Faz aquele jeitinho normal, tá bom? Deixa eu pegar uma... Uma estequinha aqui. Ó, fiz a bolinha. Vou dar uma leve achatada. Vou fazer... A marcação dos olhos. Ó. Certo? Se você não quiser fazer... Vamos supor... É... Não sei, trabalhar muito sem bolinha. Às vezes, você tem um molde aí, você pode usar um molde, tá? Qualquer molde que você tiver aí... Dá... Que seja um tamanho, assim, mais ou menos desse daqui. Ó. Três centímetros, depois, lógico, que ele vai encolher, né? O que você vai fazer aqui, ó? É... Você pode marcar... Pegar uma... Esse de gravata. Vê se tá sujo aqui. Vê se tá preto. Você vem aqui... Bem no centrinho, ó. Marca. Dá uma puxadinha pra baixo, ó. Puxadinha pra baixo. Se você tiver molde modelado, pode usar, tá? Não precisa fazer essa... Essa trabalheira aqui, não. Tá? Vem aqui nos dois cantinhos. Um pouco alto, né? Faz isso daqui. Só isso aqui, gente. Não tem muito segredo, não. Vou tirar a marca... Da... Da agulha aqui, ó. Tá vendo? Tira toda a marca. Só isso. Mesmo porque aqui vai ter barba, né? Então... Pode fazer só isso aqui. Pegar uma estequinha aqui, ó. Não tenho hábito muito de usar isso, mas... Né? Pode pegar aqui, ó. Mas pega o molde, tá? Facilita. Vocês podem só fazer a marcação também. Não precisa pôr boquinha, se não quiser. E aqui... Na parte de cima... Deixa eu pegar um boleador. Você pode... Opa, balançou. Você vai colocar o nariz. Ó. Aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver, tá? Vou fechar um pouquinho. Ó. Você vai colocar o nariz. Tá vendo? Essa massa que eu tô usando aqui é a Pêssego Baby da Belagy. Purinha. Sem diluir nada, tá? Então... O narizinho dele é oval. Você pode emendar, né? Que seria... Porque o narizinho dele é emendado, né? Mas se você tiver o molde... Mas se você também não quiser emendar, não precisa. Tá? Então... Aqui, ó. O narizinho bonitinho. Vou marcar... Onde eu vou colocar... O olhinho. Vou colocar até um pouquinho mais pra cima. Porque esse aqui eu vou colocar o óculos, né? O olhinho que eu vou tá usando... É da Stalie R054 Mini. Tem uma pinça. Não sei como é que eu vou colocar esse vídeo pra vocês. Mas a gente tá cheio, né? Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E aqui. Pressiona pra não pular, né? Certo? E tá pronta a cabeça dele. Ó. Tá vendo? Vou afundar aqui. E a gente vai colocar aqui. Tá vendo? Ó. Assim. Tá caindo. Vou prender depois o pezinho dele com a araminha aqui. Agora... Vou fazer... A barba. Pra barba... Eu vou usar... Dois gramas de massa. 2.2, tá? Pra ser mais preciso. Fazer uma bolinha. Vou fazer um quibe. Ó. Faço um quibe. Dessa forma assim. Vou... Aqui nesse centro aqui. Ó. Vou achatar. Ó. Vou dar uma puxadinha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Deixa ela bem gordinha. Eu não coloquei a orelhinha nele, mas eu vou colocar. E... Grudou. Quase perdi a maurilha do bichinho. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui... E vou fazer... Isso. Tá? Deixa eu pegar um arame aqui, peraí. Coloquei a cabeça. Vou passar... Vou passar... Uma cola aqui. Põe aqui. Puxa até a orelha. Puxa até a orelha. Certo? O único que não tem barbinha assim... É o... É o Dunga, tá? Que a orelhinha dele é maior. Que a orelhinha dele é maior. Mas o resto... É tudo igual. Vou... Pôr cílios nele, né? Cílios e sobrancelha. Vou pôr cílios porque ele é um personagem engraçadinho. Né? Então, a gente coloca... E... Cílios e sobrancelha. E depois a gente vai colocar a touca. Pra touca... Eu peguei a massa verde. Aí vai de cada personagem, tá, gente? De cada anão que vocês forem fazendo... É... É um tema muito colorido. Tá? Então, aí vai da cor que vocês quiserem aí. Que vocês olharem fotos, tal. É... Eu segui as calças todas da mesma cor, tal. O sapato é da mesma cor, né? E aí vocês olhem os personagens originais. E aí vocês vão ter uma ideia. Ó. Fiz um... Oito gramas e meio. Fiz uma coxinha. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir bastante. Principalmente no caso do meu aqui, né, gente? Cês sabem que tá molhado. O meu anão. Esse aqui é um verde claro. Ah... Cês podem fazer mistura aí. Usar saramanil. O que vocês quiserem aí, tá? Ó. Abri bem aqui. Deixa eu pegar um... Um boleadorzinho pra abrir um pouquinho mais, né? Aqui, ó. Só pra gente encaixar ali. Porque a minha cabeça tá molhada. Então, pra não ter perigo de estragar, né? Ó. Fiz os cílios. Sobrancelha. Vou... Vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Pra ele encaixar de orelha a orelha. Ok? Vou acertar aqui. Ó. Pra não amassar. O ideal, eu sempre falo, né, gente? Cês... Vocês... Coloquem... Deixa secar, tá? A cabecinha pra poder fazer isso que eu tô fazendo. Porque se não amassa... Não fica muito legal, né? Não corram o risco de amassar. Ó. Aí, eu vou pegar aqui... E vou fazer... Umas marquinhas, ó. Aqui. Pode fazer atrás também, né? Até aqui em cima. E aí, vocês... Vão jogar pro lado que vocês quiserem, tá? Ó. Vai jogar aqui... Isso. Aí. Certo? Agora, eu vou... Pra finalizar... Vou só fazer o óculos. Pro óculos, eu peguei um pedacinho de massa... Azul claro... Da Bela Gi... E misturei com um pouquinho de branco. Tá? Menos azul do que branco. Ó. Vou pegar dois pedacinhos... De massa... Do mesmo tamaninho, ó. Aqui. Duas boliquinhas. Ó. Tá vendo? Vou achatar. Vou achatar. Tô achando que ficou grande. Diminui um pouquinho essa bolinha. Que vai bem na carinha deles, pra não tampar o olhinho, né? Certo? Aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar bem certinho, tá? Vou passar... Um pouquinho de cola aqui. Vai colar um pouquinho no narizinho, tá? E vou... Colocar aqui. Ó. Depois ele vai encolher... E vai destampar um pouquinho do olho, tá, gente? Então... Fica assim, ó. Ó. Ok? Na hora que diminuir, vai destampar o olhinho dele. E vai ficar assim, ó. Aí, você pode pegar aqui depois... Ó. Que eu devia ter feito maquiagem antes, né? Deixa eu ver aqui. Passar uma maquiagem pra aqui. Pode passar antes, tá? Faz a maquiagem. E tá pronto o nosso mestre. Ok, meninas? Não tem muito segredo. Espero ter ajudado. Demorou, né? Mas porque é um bichinho cheio de detalhes. O que não tiver barba... Que eu acho que é o único aqui, ó... O... Como que eles chamam? O dunga. Às vezes põe uma vivelinha amarelinha. Faz um quadradinho e coloca uma barba tampouca boa. Não precisa não colocar. Tá bom? Tá pronto aqui, gente. Obrigada. Beijo. Boa aula. Boa aula.